Vai para a zona da Fiat Charles aqui, olha Aí gente, vai para a zona aqui, carregadeira aqui, zona W20, olha que bonita Olha, chique Aí ó, W20, olha Beleza, gente, a zona aí, olha Aí gente, olha o camelzão aqui, olha Aí ó, camelzão IVF Texture Olha lá, olha Aí é que a Retrona JCB aqui zerem, hein, ó 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 Se inscreva no canal.